E aí E aí E aí Está saindo da chá, o moço, porra E aí Icoma, a nata A nata BUUUUU Matata Como isso, tudo mais Isso, além de ser o melhor E o melhor E aí É E aí E aí E aí E aí E aí É É É É E aí O que foi? Mosquê que engoliu o boi Na minha casa é que não foi O quê? Que é queijo Levanta o rabo da gata e dá um beijo Ah, essa eu já sabia Pau no cu da sua tia Tomate cru é vitamina Como você e sua prima Tomate cru pra salada Tem o cu pra moçada Foda-se Foda-se bem, foda-se mal Cai de boca no meu pau Hum, my ding-ding-dong Oh, you touched my ta-la-la Hum, my ding-ding-dong Algo, my ding-dong E aí 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 Oh, you touch my ta-la-la Um, my ding-ding-dong Many months later E aí 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 Sua mãe aquela vagabunda E aí 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 E aí